Olá, internautas! Meu nome é Nayane Fes, estou representando o estado do Maranhão. Estou aqui no Maxitude Plaza, aqui em São Paulo, me preparando para o Miss Brasil e gostaria que vocês votassem em mim para representar bem o Brasil no Miss Universo. Meu nome é Nayane Fes e apresento o estado do Maranhão. Obrigada!